Ó, bora sim agora falar sobre a operação realizada pela Polícia Civil do Ceará com o apoio aí da Polícia Militar em Quixadá. Lembra que eu abri o programa falando acerca disso? Pois é, esse fato aconteceu no Sertão Central. Repito, no início do programa eu prometi a entrevista do delegado Ícaro Gomes, que vai falar acerca dessa grande apreensão de dinheiro, de drogas. E agora sim a gente traz essa entrevista completa pra você. Direto de Quixadá, na tela. Na data de hoje, a Polícia Civil do Estado do Ceará, por intermédio da Delegacia Regional de Quixadá, com apoio de equipes do Batalhão do Raio e do Cotá, Comando Tático Rural, deflagrou a terceira fase da Operação Carrocinha 2, após aproximadamente nove meses de investigação, com o objetivo de cumprir 15 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão. nós efetuamos a prisão preventiva, demos cumprimento a uma unidade de prisão preventiva de sete pessoas, além de realizar duas prisões em flagrante, em razão da posse de drogas e materiais relacionados ao tráfico de drogas. Ao final, em relação às apreensões, nós apreendemos, com o apoio das Forças de Segurança da Polícia Militar, 2,2 kg de cocaína, 500 gramas de crack, 6,740 gramas de maconha, além de 145 gramas de maconha, balanças de precisão, sacos de din-din, munições de Caledro 32, Caledro 38, e, além disso, conforme mencionado, realizamos a prisão de sete pessoas, das quais sete prisões preventivas, e, além de duas prisões em flagrante, dentre essas sete. Nós prosseguimos com as investigações em relação ao tráfico de drogas e, principalmente, a integrantes de organização criminosa, que é o caso dessas pessoas em relação às quais foram deferidos os mandados de prisão e de busca e apreensão. Eu fico ouvindo o delegado falar e fico aqui imaginando a situação para quem mora no interior do Estado, porque, antigamente, se dizia assim, quando eu ficar velho, quando eu for idoso, não conseguir minha aposentadoria, eu vou morar no interior, porque lá a gente dorme de porta aberta. Como mudou, né, gente? Como as coisas mudaram e, infelizmente, mudaram para pior. Quem diria que a ação do tráfico de drogas fosse chegar tão rápido e com tanta força no interior do Estado? Por mais que a polícia trabalhe, por mais que a polícia se articule, se organize para poder desacelerar essa ação, acabar, mas é incrível como o tráfico vem migrando para as cidades do interior, mas está aí o trabalho da polícia, trabalho em conjunto, devagarzinho, a gente vai conseguindo mostrar para você aqui todo esse trabalho e deixa também a sociedade um pouco mais tranquila. E olha só essa notícia.